Depois de passar um abraço em seu marido Não pense que os olhos contem o seu segredo Amor! Amor, a vida é desse jeito Teremos que escutar no peito A nossa paixão proibida Amor! Amor, estamos condenados a mais separado Com o resto da vida Nós estamos perdendo dinheiro Esse trio está perdendo dinheiro Vou te prender, Rock Bart É verdade Agora O que foi o carro mais antigo O que foi o carro mais antigo Que não aconteceu Diga aí, Pichora! Se ele estiver com perto e você sente medo Chora! Conta seu quarto e chore seu branco sentido Depois de passar um abraço em seu marido Não deixe que os olhos contem o seu segredo Amor! Amor! Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar seu peito A nossa paixão proibida Agora Para! Amor, estamos condenados a mais separado Com o resto da vida E, Juliano Obrigado pelo abraço Tá bom, tá bom, tá bom Tchau, tchau, tchau!